Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer vídeo pra vocês Conhece o Benjamin Bach? Diego, Benjamin Bach não é aquele torcedor do Flamengo, não? Não, ele não torce pro Flamengo Não parece, né? Eu sei que não parece, mas ele torce pra o Corinthians Só que, tipo, hoje no mundo, no Brasil, no mundo não, né? No Brasil, a gente tem uma situação complicada Porque se você fala contra o Flamengo, você não gera tantas audiências, né? Tipo assim, o programa dele é nacional, então ele tem que babar um pouco o ovo, né? Pro Flamengo Algumas contratações, tem que elogiar Que é o sistema, infelizmente é assim E aí, lá na sua conta no Twitter O Benjamin Bach botou O time do Fluminense não tá muito velho, não? Sei que algumas pessoas estão debatendo sobre isso E aí, depois, até o Vitor Lessa Jornalista que cobre do Fluminense, do UGE Respondeu, falou, não está E realmente não está Porque tem muitos jogadores jovens Você pode fazer essa mescla Jogadores experientes e jogadores jovens Tem o Marco Felipe, tem o Fábio Tem o William Tem o Luiz Henrique Tem o John Kennedy Você pode ter essas opções dentro do elenco Quem for se destacando Quem for jogando melhor Vai continuar conseguindo a atualidade Então, essa mescla é super importante Talvez não jogue todos os experientes juntos Talvez não jogue Felipe Melo, William, Fábio Esses que estão sendo contestados Mas o Nathan é novo Então, tem vários fatores aí Porque, hoje, o jornalismo esportivo Não é mais aquele jornalismo do passado Que tinha uma... Um glamour em apurar Em falar de parte táctica Não, hoje em dia A polêmica O entretenimento Desse jeito Do barraco Rende mais Infelizmente, né O futebol mudou Hoje a televisão mudou Então, você tem que filtrar Tudo que você vê Concordar com alguma coisa E discordar da outra Você tem que... Não vendo um cara ali Trazendo uma análise tática Importante Você tem que olhar E ver o que realmente Ele está falando Com o estudo dele Ou não E isso é muito complicado Pra gente Você, torcedor Acho que o time tá velho Acho que o jornalista Sempre implica Deixem nos comentários Porque Seu comentário é muito Importante Valeu Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau